Música Estamos aqui nas cavalhadas de Pirinópolis Isso é a procissão de estandartes, algo ligado à igreja, aparece hoje O cortejo sai da casa do rezador, desce por essa avenida e finda lá embaixo na igreja É longe Alguma coisa a ver com o Divino Espírito Santo Pelo menos aqui estandartes, estandartes, suponho E é longo Ainda vem bem mais gente nas ruas, na rua aqui Música 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 Muito bonito Música 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 É isso aí, Pirinópolis, Goiás, Brasil, corta, lindo Música Música